E aí, voltamos aqui com mais um vídeo de Nanatsu no Taizai, no último vídeo a gente finalizou a campanha do game né A gente eliminou o Hendrickson, mas não acabou, porque agora vai entrar a saga dos 10 mandamentos E ela começa aqui Deixa eu só... Aqui ó, Monstro Albion É o seguinte, pra desbloquear essa missão, você tem que fazer essa e essa Aí vai desbloquear essa, ok? Que no caso é em Camelot, que é quando a Merlin sente a presença dos mandamentos Aí ela fala pro capitão, pro Meliodas, pra eles correrem pra Camelot, porque Camelot tem perigo Aí, que no caso em Camelot, está esse demônio, esse demônio Albido, ele é considerado um dos demônios mais fortes que tem E o povo de Camelot não está conseguindo parar ele, então o Arthur pede ajuda pra Merlin né Aí a Merlin junto com os capitões, com os pecados capitais Como eu não fiz essa missão, eu não sei exatamente como é que ela é, entendeu? Talvez seja fácil, talvez não Eita, pô Eu não posso atacar não? Só tem que desviar? Cara Ué Como assim eu tomei dano? Ah tá, tem que apertar o botão na hora certa Ih cara, tô vendo que isso aqui vai dar ruim Porque eu não sei o time pra apertar o bagulho Ah tá É quando estiver chegando bem perto Vamos lá Tomei dano ainda Vamos ver Ah é quando estiver chegando bem pertinho Peguei o jeito já Ai Ai cara, deu game over Ah Porra Não, vamos de novo Peguei as manhã já Vou pular aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá, esquerda ou direita? Pra cá Vamos lá Tem que deixar chegar bem perto A música até que é legalzinho Até aumentar um pouco pra mim aqui Vamos lá Vamos lá Full counter Aqui no caso Essa parte é igual no anime mesmo Só que no anime O Meliodas dá um golpe só No anime O Meliodas dá só um full counter Vamos lá Vamos lá Ai, errei Porcaria Cara Eu errei no finalzinho Você viu Vacilei um pouco Caralho Vacilei bem no final Eu errei o timing Tem que chegar bem pertinho Pra dar o golpe Se eu errar agora É game over Game over Ai, que difícil Eu vou tentar fazer aqui Aí eu já volto Eu acho que agora vai Vamos ver se agora vai Foi Boa Ela tá falando pro capitão Que vai entregar o tesouro sagrado dele Aê, boa Cara, eu tentei três vezes Tipo, se você acerta o botão No time bom Bom Você tira um pouco de dano Se você acerta o time No perfeito Você tira muito mais HP dele Aí aqui ele tá falando Do rei dos demônios No caso Sobre um incidente De três mil anos atrás Quando os demônios foram selados E quem selou esses demônios Foi o Meliodas Aquela espada quebrada dele Tinha o formato de um dragão Ela servia justamente pra isso Pra selar os demônios Ela era a chave do selo Hum Vamos ver agora Tem mais uma side quest Deixa eu ver Demônios largados Tá, tá Aqui é uma luta do Arthur Contra o Meliodas Eu não vou fazer Vamos ver Agora Vamos ver Eu acho que é lá no Na floresta do King Vamos dar uma olhada Porque a floresta do King É pra cá Se eu não me engano Lembrou uma side quest Em Vania também Eu vou dar uma olhada lá Vania fica aqui E tipo Pelo que eu me lembro Do anime O King enfrenta um demônio Daquele igual o Meliodas Então Eu tô com medo De ter que enfrentar Um demônio daquele Com o King Porque o King Não é muito bom Saca Tipo Em ataque à distância No caso Ele é bom Em ataque à distância Mas Físico Cara Ele não é bom E aquele demônio Dá um dano absurdo Então Vamos lá Agora a gente tem que Vim pra cá Eu tô chutando Tá Porque Não apareceu Que desbloqueou Nenhuma missão Eu tô supondo Que é pra cá Porque a floresta do King É ali E também tem uma cidade Bem aqui Vamos lá Hum Aqui é uma missão Com o Scanor Tem duas Tem duas Tem essa aqui Que é com o Scanor Mas não dá pra fazer Com o Scanor ainda Porque não liberou ele Ele não tá desbloqueado Vamos aqui Vamos vir pra cá Ah Pra cá não é mal Vou lá na capital de Lyonis De novo Pra ver uma parada Olha lá Aqui é o Scanor Aqui não tem Pra cá Pra baixo Complicado É complicado Complicado O jogo todo é inglês Eu não manjo muito Em inglês Aí é pra quebrar Aí é pra quebrar Minhas pernas Vamos vir aqui Na Merlin State Que é uma missão Que é uma missão do Dreyfus Não vou fazer também Tô mais focando em principal Como eu tô falando No começo do vídeo Eu vou dar uma olhada No mapa aqui Pra não consumir muito tempo Do vídeo E já volto Bem Eu dei uma olhada aqui Na net Vamos ter que fazer Algumas missões Secundárias Fazer essa do Arthur Versus o Meliodas Pra desbloquear As próximas Porque a missão Que a gente tem que fazer Agora É uma no No Reino das Fadas Só que pra desbloquear Aquela Tem que fazer uma missão Antes Então vamos fazer Essa missão secundária Aqui Quanto milhões Olha o cara Boa 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 Tem que fazer Algumas Não tem jeito Não dá pra fazer Offline Porque algumas Tem relação Com a história A gente faz Aqui rapidinho Pronto Mas então A saga Dos 10 mandamentos Pelo que eu vi Aqui Só vai Tipo Desbloquear O Zeldrix Pro modo Free E o Scanor Tá ligado Meio triste Não ter todos Os pecados Não Todos os mandamentos É Mas fazer o que Aqui Vai ganhar Mais Seputação Vamos ver Bardora Three Memories Essa aqui Também vamos fazer Aqui agora Aproveitando Johnny Versus Golter Que também tem Relação Com a história Que é quando O Golter Ele apaga A memória Da Aguila E rouba A da Diane O Golter É um ladrão Miserável Aí a Diane Quer dar uma Uma lição Nele Por causa disso Pra ele não Ficar apagando A memória Dos outros Cara Eu brinquei De pingue pongue Com o Golter Ali Eita Eita Agora o Golter Que brincou De pingue pongue Comigo Sem problema Não Rapaz Vou te pegar Aqui Especial Ainda Para finalizar Brinquei De pingue pongue Com o Golter Ali Uma meia hora No caso Essas quests Aqui Algumas Dessas quests Já é tipo De missão Da segunda temporada Do segundo arco No caso Meio que o Golter O que ele fez Ele tirou Apagou a memória Da Da Eu esqueci Guila E do irmão dela Tipo Tirar nas memórias Que eles são irmãos Entendeu Porque o Golter Queria ter uma família É porque Bem resumidamente O Golter Ele não é uma pessoa Ele é um boneco Ele é uma marionete Ele não tem sentimento Nem nada Entendeu Chegar a 100 Chegou a 100 Até desbloqueou um troféu Enfim Vamos lá Tem mais uma side Adicionada no menu Aqui Não Essa aqui Merlin e Meliodas Contra a Golter Vamos fazer Essa aqui também Bom que a gente Joga um pouco mais Com a Merlin Que no caso A gente não jogou Nenhuma vez Com a Merlin Tipo Assim né Aqui eles estão tentando Parar o Golter A Merlin sabe Que o Golter O que o Golter é E tal E agora Eles tem que pedir Porque o Golter Vestiu uma armadura E a armadura Que ele vestia Servia pra Suprimir Não o poder do Golter Mas Suprimir essa vontade Que ele tem De ter alguma coisa Importante Saca Ele ficar apagando Memória Golter é pilantra Vamos lá Merlin contra Golter Eita É a Merlin é estilo King Ela precisa de magia Para bater Calma Calma Golter Aí fiz um golpe em conjunto Merlin tão graciosa Nossa cara Vamos lá Eu queria ver o especial dela Vamos ver o especial dela Vamos ver como é que é Tempestade Cara Eu ainda acho estranho Jogar com um personagem Que gasta magia Batendo Então Mas vamos lá Essa missão Também faz parte Da segunda temporada Então vamos fazer aqui Porque ela pede Pro Slaver Cuidado Golter Que o Golter Virou uma marionete Ele virou um bonequinho De 15 centímetros No anime Agora aparece O Galã O Galã É um dos Mandamentos Ele é o mandamento Da verdade Vamos ver Você vai seguir o anime Vai seguir o anime A Merlin tá desbloqueada Beleza Só olhar aqui Beleza Vamos ver aqui agora Agora sim A Merlin tá desbloqueada Pra jogar lá No modo Free Tem essa aqui Do Dreyfus E do Gryamor Deixa eu saber Se ela tá aqui Já Tá A Merlin tá aqui Beleza Vamos fazer Essa aqui Do Dreyfus Já tô aí fazendo As missões secundárias Mesmo no vídeo Tanto faz Essa aqui Vai ser o Dreyfus E o Gryamor Que são Pai e filho Contra o Hendrickson Demônio Isso Que o Dreyfus Tentou impedir O O Hendrickson Que eles eram Amigos Dreyfus É o de vermelho Aí agora Vai os dois Contra o Dreyfus Eu não lembro Ter jogado com ele Pronto Golpe combinado Ainda O Gryamor O Gryamor Foi parar lá Do outro lado Do mapa Esse jogo Opa Pronto Foi Tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é só a conclusão Da história principal Lá atrás Então não tem muito Que mostrar não Beleza Tá feito Vamos aqui No reino Capital de Lyones Aqui Só pra mim ver Como é que tá aqui Tá 100% Tá todas feitas Beleza Deixa eu ver aqui De novo Tem essa Essa da Aguila Com o Hauser Beleza Vamos Vamos dar um rolé Vamos ver Vamos ver como é que tá As coisas por aqui Tem muita side quest Que eu tenho que fazer Depois off Cara E a preguiça é foda Aí vamos lá Ali é Capital Vamos pra cá Pra cima Tô com um troféu Aqui Mas enfim Vamos ver Se eu já posso fazer Alguma coisa Aqui Tem essa missão Com o Escanor Deixa eu só ver aqui Antes Pera aí Tem mais uma missão Que eu vou tentar fazer Com o Escanor Você já posso ir Na floresta E essa aqui Fazer essa aqui Aí depois Eu tenho que fazer Uma do Escanor Lá Bom que a gente Vê como é que é Jogar com o Escanor Pular Cara Eu não posso ficar usando Esse ataque Cara Vamos lá Aí ele deixa o balde Depois fraco pra caramba Vamos lá Eles batem tudo de uma vez Também ferra O Ban Também parece que não tem controle Tipo Ele começa a bater E não consegue virar a direção Aqui eu já vou usar especial Porque o tempo tá acabando Também Como eu falei Eu odeio missão de tempo Cara Não gosto Acabou o tempo Mas que merda Ficou faltando um cara Eu vou terminar o vídeo Porque tá longo já E eu não quero ficar Apressando muitos vídeos O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês gostem Deixa o like pra ajudar Beleza E compartilhar Muito obrigado Valeu Falou E até